Cada vez mais pessoas buscam conexão com a natureza para ter mais qualidade de vida. O número de visitantes aos parques nacionais bateu recorde no ano passado. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, 84% da população mora nas cidades. Por isso, para muita gente, o contato com áreas verdes é essencial para fugir do barulho, da poluição do ar e para praticar atividades ao ar livre. O Jardim Botânico aqui de Brasília, por exemplo, permite que o público desfrute de momentos tranquilos na natureza com facilidade, sem nem mesmo perceber que está a poucos minutos da cidade movimentada. Nós estamos em busca de uma interação maior com a natureza e levar esse tipo de experiência para os nossos filhos. O objetivo é exatamente buscar essa interação, momentos mais de tranquilidade, de paz e sair literalmente um pouco da correria do dia a dia. Além dos moradores, esses espaços também atraem muitos turistas. A gente sempre gostou de fazer essas atividades ao ar livre, e aí quando a gente pesquisou os lugares para conhecer, um deles que a gente encontrou foi o Jardim Botânico e a gente achou interessante. Essa conexão dos brasileiros com a natureza cresceu nos últimos anos. Em 2018, o número de visitantes nos parques nacionais bateu recorde. Foram mais de 12 milhões de pessoas. O mais popular é o da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica o Cristo Redentor. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, com as famosas cataratas, aparece em segundo lugar. E mesmo quem não frequenta esses locais, se beneficia com a presença deles nas áreas urbanas. Sequestro de carbono, da poluição, esse é um dos principais benefícios. A própria manutenção dos espaços, muitas vezes, estão vinculadas às manutenções também das áreas aquíferas, dos cursos d'água, das lagoas, o que, quando integrado dentro da cidade, quando estão dentro da própria cidade, de fato, permite um aumento da umidade relativa do ar. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu